A incubadora da BLC3 de Oliveira do Hospital ficou entre as 10 melhores da Europa ligadas ao meio universitário. O prémio Top University Business Incubator foi entregue em Turim, na Itália. É um reconhecimento a nível internacional. Ficámos dentro das 10 melhores incubadoras de ligação universitária direta. É um trabalho que nós fazemos muito de perto na ligação às universidades, ou seja, em territórios como a zona de Oliveira do Hospital da região interior, se for na captação de talentos, na captação de jovens e de projetos diferentes ligados ao próprio território, é muito difícil de conseguir captar projetos e empresas. E esse é o trabalho que está de base da BLC3. Também é importante para o trabalho e para a fase de desenvolvimento que estamos a fazer, ou seja, a BLC3 começou a primeira fase no reconhecimento internacional, agora conseguiu consolidar o reconhecimento nacional e agora quer ir para a terceira fase, que é a divulgação e reconhecimento local, em que de facto tem agora é para abrir à comunidade todo o espaço e o trabalho que a BLC3 desenvolve. Esta foi uma estratégia que desenvolvemos, como existem muitas outras, está a dar resultado e é importante. Também é importante as pessoas perceberem que de facto os dinheiros públicos que entram para o contexto da incubadora, que é onde nós recebemos dinheiro de apoio ao desenvolvimento das atividades, estão a ser bem aplicados, estão a conseguir colocar no mapa Oliveira do Hospital a nível mundial. Estamos a ter resultados muito importantes, tendo em conta que temos uma incubadora com muito pouco, curto espaço de tempo de existência. E além disso também é importante reconhecermos que tivemos como concorrentes incubadoras com um orçamento de 1 a 2 milhões de euros por ano. O orçamento da BLC3 para a incubadora neste momento, pretendemos ainda dar mais apoio, ter mais atividade, é à volta de 300 mil euros por ano. Sempre temos um apoio de 100 mil euros por ano, é onde temos o apoio da Câmara Municipal, é para de facto termos um gabinete de apoio ao empreendedor, ter um centro de apoio a projetos de 10 inovadores com a ligação à incubadora e nós estamos a utilizá-lo de facto a capitalizar para termos um reconhecimento internacional. É estratégia para qualquer território, terem elos de ligação e polos de dinamização de criação de novas empresas, de novos projetos, fixação de jovens. Este foi um resultado muito interessante. Acho que está de parabéns a BLC3, a equipa, todos os projetos da incubadora, como a própria região e todas as pessoas que têm abraçado o projeto da BLC3 como um todo. A BLC3 em 9º lugar, num ranking de 10 das melhores incubadoras da Europa ligadas às universidades.